Ai, dois meses, hein? Monta, nasceu um morceguito, hein? O nome dele é Churupitinas Cacá. Caraca, obrigado pela segunda vez, Wally. Wally, Wallyson, Manson. Gostei do nome do seu morcego, Churupitinas. Churupitinas. É, tá bom. Aí, meu querido, voltei. Pode escolher onde você quiser cair aí. Tá lá. Ah, vamos ali em Doca. Doquinha. Ih, rapaz. Espera aí que eu esqueci de ativar os bagulho louco aqui, velho, pra jogar no talo. Extrai o máximo do Rock Phone 5. Agora vamos embora. Caí nos galpões? Caí nos galpões aqui. Meu Deus. Nesse lugar, velho. É muito bom, velho. É, eu vou pela direita, pela esquerda, né? Show. Nossa, já achei. Ainda bem que eu olhei aqui, né? Já achei um snowboardzinho. Caiu alguém com nós? Eu não vi. Olha, eu não vi cair ninguém, não. Por enquanto, a gente tá sozinho. Teoricamente, isso dá no solo. Tem alguém aqui perto, mas acho que tá meio longe. Ué? Não tem ninguém ainda. Opa, dog. Pega eles, dog. Pega eles. Tem uma K117 aqui, a sensação. Aceita. Peguei uma já. Peguei uma ali atrás. Boa. Tô com uma LK aqui, ó. Tem um snowboard aqui dentro, ó. Eu quero. Marca. Já tô com regresso. Pode vir que eu quero trollar. Vai morrer. Ah, deixei a granadinha. Pra já. Vamos marcar meu HUD rapidinho. Tirar esse negócio pra ver. Bora. Bora sim. Pegar aqui as SMTs, mas é por causa da Fennec, né? Fenneczinha tá ridícula. É, saber mirar nela ali. Morreu. Tem um botzinho aqui. Sobe. Não sobe. Olha esse bote, mano. Se movimentando. Rapaz, essa aqui... Surpreendeu. Caraca. Eu tava lendo os comentários do vídeo de hoje, que é chegando a lendária. No BR, moleque. Poxa, monta até você jogando com o cachorro. Que decepção. E assim, de verdade, assim, tá ligado? Não é a forma de falar, não. É um moleque, eu acho que é, tipo, é do time daquele menos um inscrito. Porque eu tô jogando com o dock. Nossa senhora. Ah, é onde chegamos esse povo, mano. Tem um pensamento que é bem natural mesmo, da maioria. Tá no jogo é pra usar, velho. Não tem essa. Ah, não tá no jogo. Usa. É quebrado? Reclama do... A arma, reclama da classe, mas reclama do player não, velho. Tá no jogo é pra usar. Você pode usar também. Então, tranquilo. Comecei com o filme aí. Que negócio? Você tem a sua opinião de negócio é quebrado ou não? Mas, tipo, assim, tá no jogo é pra usar, velho. E, cara, nem acho o cachorro... Ele é mais difícil? É. Com certeza. Certinho. Ele é mais difícil, mas não é broken, mano. Pelo menos eu não acho. Ó, vamos fazer na limpa aqui, ó. Botzinho de cada dia. Deixa eu dar um rolê de L. Bora. Ah, meu secretário, tô esquecendo aqui, ó. Coda Shop. Coda Shop hoje. Tá bom? Exclamação, Coda Shop no chat. Se comprar CP mais barato. Por fix. Caramba, pegaram aqui? Aí eu peguei. Ah, tá, tá. Eu falei, o bot tá pegando a caixa agora? Aí é muito... Aí já é a apelação da Ativisa, né? Bora, drop? Para, partiu. Pilota aí que eu tô de regresso. Talvez seja melhor. Bora. Acabaram de pegar, né? Um no outro, lá em cima, lá, então. O outro, lá em cima, pegaram. É, o outro tá ali perto de sacra. É. Ó, tá caindo agora, do nosso lado. É verdade, tem um na nossa esquerda. Se ele cair primeiro... Vamos pegar esse aí. Esse que vai cair. Porque eu acho que esse aviãozinho que acabou de passar ali, a galera vai cair ali no drop. Sentido. Bem pensado. Vou esperar aqui. Tá. Já caiu? Olha lá, tá caindo. É mais a gente, velho. Vai cair, não? Vou, vou. Cadê o helicóptero? Deixa eu meter umas balas. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu tentar dar um tiro naquele helicóptero. Cara, eu acho que eu vou usar regresso. Bora! Vamos ver se vai funcionar. Ou não. Roubei o helicóptero dos caras. Eu sou ladrão, rapaz. Me choco. Eu tenho aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Ai, ai, jogou. Meu Deus. Caramba, eu já tinha matado o cara. Eu não tinha visto. Mano, eu fui hackeado. Se puder voltar aqui, dar uma força. Vindo aí, tô chegando aí. Tá. Sim, velho. Onde que tá esse negócio? Ah, tá ali. Sem vergonha tá vindo. Tá me curando aqui. Não, não. Eu tô indo lá pra lá. Eu tô indo pra lá. Relaxa. Eu tô de snowboard. Eu tô aqui no drop aqui. Acabou de cair. Tô indo. Vou pegar aqui uma classezinha legal. Vou jogar de... Eu fui usar o regresso, mano. Eu mesmo me zoei. Eu não sabia onde tava inimigo, velho. É o tal do Lula. Pega a adrenalina aqui, ó. Pedalina, que você tem aí. Opa, aceito, não. Tem duas. Valeu. Demorou. Bora pilotar. Vamos ver. Vamos pro outro dropzinho, que aí já pega uma fennec. Passar. Vamos ver se essa aqui tem pra pegar a classe? Eu já peguei isso aí. Ah, peraí. Verdade. Verdade. Peraí, 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 peraí. Eu só peguei a classe. Oh, meu Deus. Ah, verdade. Bem pensado. Pronto, já tô aí. Fuguei. Vamos. Quero ir pra onde? Bora pro próximo drop. Eu quero um colete 3. Lá embaixo. Morou. Ó, caiu. Tá descendo. A roguerzinha não tá clicando, mano. Tá boa, tô gostando dela. Na live de sexta-feira passada lá, a gente fez umas kills boa com ela. Fizemos duas vezes triple kill. Cadê? Tá descendo ainda. Ah, tá. Não, eu odeio quando eu faço isso. Peraí, minha rover, minha rover. É. Minha roverzinha. Peraí, deixa eu jogar alguma coisa, uma parada fora aqui. Porque eu gosto desse aqui, desse mod. Pronto, vou pegar o helicóptero. Partiu! Partiu pra treta. Ah, não, desceu, 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 desceu. Acabei de lançar fora o bagulho que eu gosto pra caramba aqui. Isso aqui. E esse aqui. Pronto, agora sim, pode voar. Peraí, vamos nós. Parar ali aqui e ir com pause? Pode ser, ver se eu encontrar algum. Plano, tem outro helicóptero aqui. Caraca, tem ninguém nessa planeja? É, eu achei um, porque ele tava solo. Pega lá o helicóptero, vamos de cada um. Beleza. Ó, motoca, motoca vindo. Tem uma dupla. Tem uma dupla. Seguindo, então eu vou pegar o helicóptero aqui, já vou atrás. Beleza, eu tô vendo imagem do melianto, do vagabundinhozinho, subindo a montanha. Tá tentando ver o que acontece. O que ele consegue fazer. Tá fugindo, tá atirando no falcão aqui. Não dá imagens. Não pode atirar no que dá imagens. Calma aí, meu amigo. Vamos dar as imagens. Imagens. Atirou, o vagabundinho atirou, ele correu de novo. Ele vai ficar em choque, porque tem dois helicópteros dando imagens deles. E tá tentando atirar na nossa equipe. Esse vagabundinho não perdoa nem a imprensa. Tá indo. Meu Deus do céu. Essa partida tá muito na da vida. Cadê eles? Eles já entraram ali no bagulho? Meteram a moto ali no... Eu sei que nem isso aqui, ó. Ah, você tá seguindo aqui ainda. Caramba, a nossa equipe perdeu imagens dos meliantes, dos vagabundinho. Mas beleza, a nossa outra equipe encontrou. Estamos indo direto pra eles. Tô metendo bala ainda na equipe. Aqui, paradinho aqui embaixo. Tá, é isso. Nossa equipe pulou. Tá tentando pegar os vagabundinho. Nossa senhora, mano. Deixa eu voltar aí e pegar o círculo. Relaxa, eu tô... Tô voando, tô voando. Ah, pega eu aqui em cima aqui. Meu Deus, mano. Os caras fugindo. Tão... Quero usar o regresso neles, pô. Eu não consigo. Galera não quer briga, não. É. Ó, até aqui, ó. Tô indo lá, tô descendo. Mano, é bala infinita. Eu fiz manhinha do Resident Evil. Céu, louco, mano. Os caras pegaram o bagulho ali. O amigo... Não, e o bom que o amigo tava na garupa. Ficou na garupa lá ontem. A gente pegou os caras da motinha, véi. É, pô. Céu, louco. Ô, tá... Tá, vai, tá, vai. Tá, vai. Ih, pega o carro. Ei, tá aqui. Bem aqui, ó. Tu viram. C, eu desço, eu desço, eu desço, eu desço. Tá. É agora que eu vou usar o meu regresso. Mas, ficou bombado. Tá aqui, ó. Em cima da casa, em cima da casa. Tá ali no restaurante. Eu não sei onde é o restaurante. Ah, tô vendo. Tá de fernet, eu acho. Deixa eu ver o carro. Espera aí. Deve ter mais um em cima dessa casa aí. Tá aqui dentro. Dentro. Hum, tá de 12. Não entendeu nada. É, não entendeu nada. Tá procurando. É bom, né? É bom, né? Ih, rapaz. É bom, né? Vagabundinho, vagabundinho. O que é isso? Cê é louco. Jogou muito. VG. É louco. A fernet ali, achei que fosse matar, não. Cê é louco. E o cara de 12zinha ali, ó, tomou uma flechada na cara. Que fio. Tadinho, né? Fiquei com dó. Entendeu? Foi nada. Entendeu nada. O outro ficou procurando ali até agora. A classe é muito boa, cara. Ela ficou procurando ali, igual. Tô, mano. Ok. Eu sei. Porcaria. Vão sua, vão sua. Cê tá chegando, né? Tô, tô quase chegando já. Ó, vagabundinho correndo ali. Vou pegar esse high ground dele aqui. Tadinho, os equipos estão eliminados. Tô indo aqui pra cima. O que o cara passou? Tô só de pistolinho. Peraí, o cara tá aqui. Ó, os caras procurando até agora. Ó, os caras procurando até agora. Trolli! Ah, te matei de novo, meu amigo. Os caras procurando, mano. Doideira demais. Como é que cê tá aí, maninho? Porque não me dá safe. Tem um cara aqui. Tá, tô indo aí. Você quer adrenalina? Tem aqui. Precisando. Se quiser me dar uma aí. Doou demais. Peraí. Aqui, ó. Meu, caiu um dropper aqui. Precisava pegar aquele colete. Ah, claro. Vai cair um helicóptero aqui. Eu, ele. Pior que não tô vendo os caras, velho. Tá vindo aqui no nosso lado direito. Ah, porcaria. Aqui, ó, bagulho. Que hora, gente? Tá aqui na hora. Tá na casinha junto aqui. Nossa, o tanque tá do lado. Corre! Ai, ai. Tem o tanque. Putz, tá aqui atrás. Meu Deus, esse cachorrinho aqui tá joguinho. Tá joguinho. Valeu, Itachi. Meu Deus. Ai, ai. Nossa senhora. É você que tá atirando? É eu, sou eu. Tá. Opa, opa. Quase que eu ruí, eu ruí. Quase que eu ruí. Puxa um pouquinho, o tanque explode. Boa. Pegaram o tanque. Matei, matei. Matei o tanque. Matei o tanque. Eu não sei se tinha outro lá. Nós dois mais três. Ok, marquei. Vamos matar a pedra. Vai, tá... Ai. Ai, é sniper. Porcaria. Não vejo. Sniper também. Peguei, deu um tirão, né? Boa. Marca aí. Dois, vem dois. Se for o caso, porque eu não sei onde eles estão. Estou me curando. Segura. Está ali em cima. Marquei. Marquei. Tá, valeu. Você que soltou médico? Estou caindo. Pulou, 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 pulou. Para onde? Você viu? Joguei. Vi. Elevei um. Mais um. É só mais um. Só o cara da... Lá de cima. Correio. É. Boa, garoto. Você é louco. Mano, essa classe, ela é muito chatinha, velho. Os caras ali... Eu fiz duas vezes, os caras ficam procurando. Ilusão do Copperfield. É, meu irmão. Doideira. Tá ligado pelo mundo, tá? 16 quilos, fiz só duas. Mentira, velho. Não, é porque você acabou caindo no meio da partida. Aquele safado lá te derrubou. Senão, você já tinha... Você tinha matado uns 8, 9 aí. Não, exatamente. Isso é louco. GG, meu irmão. Let's go. GG, vambora. Classezinha... Tá fina, mano. Ah, não acredito que você tá usando essa classe. Menos um inscrito. É o seguinte. Pega essa inscrição e enfia bem no meio do... Deixa a orelha. Calma, rapaz. Dá a orelhinha, mano. É uma brincadeira. Calma. Let's go, let's go.